Se você não tem pego Traz o lente que não tem poca Vou falar um tão em respeito Se você não pôr Vem com o peito, vem com o peito 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 Vem com fé! Vem com fé! Vem com fé! Não vou comer as velhas, só vou comer as drogas Não vou comer as velhas, só vou comer as drogas Não vou comer as velhas, só vou comer as drogas Na na nin Na na nin Na na nin